Oi gente, tudo bem? Sou Patrícia Patronieri e bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre o livro e o filme O Nome da Morte. Na verdade eu vim fazer uma breve comparação entre os dois, logicamente sem spoiler. Antes de começar o vídeo, já quero pedir pra vocês deixarem o seu like e comentar qual outro livro de True Crime, não ficção, ou enfim, qual livro vocês querem que eu traga aqui no canal. Lembrando que agora, além de todos os links dos livros estarem aqui na descrição, a gente também tem um grupinho de promoção, então se você quer comprar livro num precinho, entra lá e já confere. Pra começar a gente vai falar um pouco sobre o que se trata a história, pra depois fazer o comparativo. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre o que se trata o livro. Aqui a gente acompanha a história do Júlio e como ele se tornou um dos maiores matadores de aluguel que a gente tem conhecimento do Brasil. Ele admite ter matado mais de 500 pessoas, pra ser mais exato, 502, contando com homens, mulheres e crianças. Lógico que sua grande parte eram homens, mas ele também matou algumas mulheres e crianças. O livro a gente acompanha desde a sua primeira vítima lá, quando ele tinha apenas seus 15 anos, até o seu fatídico dia que ele decidiu abrir mão desse trabalho. E pra mim não estragar a experiência de leitura de ninguém, eu não vou falar muitos detalhes sobre como ele entrou pra essa vida, como ele saiu. Mas basicamente ele conheceu a profissão por meio do tio dele. O Júlio sempre viveu no Nordeste, agora a cidade, estado, exatamente, eu não vou conseguir me lembrar. Mas é um interiorzinho, onde não tem muitas oportunidades de emprego. A maior parte ali das pessoas vivem na pesca, de caça, enfim, a família dele não é muito diferente. Na verdade o Júlio é o responsável por caçar e trazer alimento pra casa. Então pro Júlio, viver naquele meio não o traria tantas oportunidades. E uma coisa assim que ele reforça muito no livro, e que dá a entender como isso era importante pra ele, ele não tinha pequenos prazeres, como por exemplo, tomar Coca-Cola. Que ele sempre via as pessoas falando e tomando na televisão. A família dele era muito simples e não tinha muitos recursos, isso não era prioridade. Então ele só foi beber a sua primeira Coca-Cola, quando ele de fato foi trabalhar. E pro Júlio não tinha problema, ele vivia da maneira que ele vivia. Ele só apenas queria ter mais oportunidades, conhecer novas coisas e experienciar coisas que ele via as pessoas experimentando. Só que seu tio, que vivia na cidade grande e que era conhecido por ser policial militar, veio mais uma vez visitar eles. E dessa vez, o Júlio tinha uma missão. O seu tio ficou duvente e ele teria que fazer o trabalho do seu tio. Só que Júlio esperou que fosse alguma coisa relacionada à polícia militar. Mas o que o surpreendeu é que não tinha nada a ver com isso. Na verdade, seu tio tinha uma renda essa que era como matador de aluguel. E o Júlio teria que estar tirando ali a vida de uma pessoa da região dele que ele conhecia. Porque se não, segundo o que o tio dele disse, os caras que o contrataram iriam contratar outra pessoa pra tirar a vida dessa pessoa e ainda ia acabar com a família dele. Então o Júlio, com apenas 15 anos, ficou ali aflito e resolveu topar. E a partir daí, a gente vai descobrir como isso afetou a vida dele. E o que eu posso falar da história é isso. Ela não tem muitos acontecimentos marcantes. Então se eu der muito detalhe, pode acabar estragando a experiência de leitura de vocês. Então eu vou parar por aqui. E agora a gente vai analisar as diferenças entre o livro e o filme. O filme é bem focado em dizer quem era o Júlio como matador de aluguel e todas as vítimas que ele fez. Ou pelo menos o máximo de vítimas que dá pra colocar num filme de duas horas. Já no livro, a gente tem como o Júlio se tornou matador. Como isso impactou na religião dele. Que tem até um pouco no filme, mas isso não é tão forte quanto no livro. Além disso, a gente tem o impacto disso na vida da família dele que acabou enriquecendo junto com o Júlio nessa nova profissão. A gente também tem os seus questionamentos. E esse embate mesmo entre fazer o certo ou fazer o que eu sei fazer. Porque o Júlio chega um momento ali que ele percebe que se um dia ele quiser sair daquela vida, ele não sabe fazer outra coisa. Então no livro a gente tem muito mais focado nessa parte de estar dentro mesmo da cabeça do Júlio. E além disso, a gente tem o contexto histórico. Porque quando a gente vê o filme, uma coisa que pode ficar assim na sua dúvida. Que ficou na minha quando eu assisti. Eu já assisti o filme várias vezes. Eu amo o filme. É que como que ninguém nunca pegou o Júlio. Que ele vivia viajando e passava por diversos estados e cidades. E não era rastreável, vamos dizer assim. Mas através do livro a gente entende muito melhor o momento que o Brasil estava passando. Não só politicamente, mas como economicamente. Então a gente entende por que do Júlio ter sido tão bem sucedido naquela época. O que talvez hoje em dia não seria. E essa parte de contexto histórico eu achei muito importante do livro. Porque a gente passa quase 50% entendendo de fato o que está corrolando aqui no Brasil. E não só isso, mas também falando de figuras importantes que cruzaram o caminho do Júlio. Então a gente tem presidentes de partidos. A gente tem algumas pessoas que hoje em dia são políticas, mas que na época não eram. Enquanto no filme a gente não tem cenas de extrema violência. A gente tem sim cenas de tiro e de pessoas caindo sem vida. Mas no livro é totalmente o contrário. A gente tem não só cenas de extrema violência. Mas também cenas de pessoas maltratando as outras diversas vezes. Eu não posso falar a palavra aqui, senão o YouTube vai me derrubar. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Pessoas sendo diversas vezes machucadas. Tipo, não apenas com soco, com água, com choque. Enfim, dá pra entender o que eu estou dizendo. Então se você tiver gatilho com isso, o livro é muito mais pesado e mais explícito nessa questão. Enquanto no filme, como não é citado tanto esse contexto histórico, não tem. Então é tranquilo que a gente vai ter de violência. É geralmente tiro e algo bem rápido. Tipo, papuf e a pessoa caiu sem vida. Uma coisa muito interessante que eu achei do livro é que no final dele a gente tem foto do Júlio. Logicamente com o rosto borrado, porque o Júlio ainda está vivo e indo, em verdade. E além disso, a gente também tem outras coisas do acervo. Então a gente tem um mapinha falando todos os lugares e quantas vítimas foram feitas em cada estado. E outros conteúdos que a gente pode achar interessante. Pra complementar a nossa leitura. Um conteúdo que eu achei muito legal ter no livro e que eu sei que não teria como encaixar no filme. É que logo no início a gente conhece como que esse jornalista, que era o jornalista da Veja, chegou ao Júlio. Como que você consegue chegar a esse tipo de pessoa que normalmente vai estar escondida, né? Pra não ser pega pela lei. Então a gente descobre o que o jornalista estava pesquisando pra ter chego nele. Como que foi o Júlio topar, enfim, dar os seus relatos. E se abrir sobre essas 502 vítimas que ele teve. Tanto o livro quanto o filme são muito interessantes pra você repensar sobre o sistema carcelário do Brasil. Sobre o momento político em específico do livro. Tanto o livro quanto o filme nos faz realmente refletir sobre questões de religião e de ética. O que a gente acredita e o que a gente faz. Além de até que ponto o dinheiro supre tudo. Até que ponto vale a pena você ir por dinheiro. Fora as questões sociais e políticas que o livro levantam e nos fazem refletir também. Fora as questões econômicas e políticas que o livro nos levantam e que também fazem a gente refletir sobre. Se você já assistiu o filme e quer saber se vale a pena ler o livro. Eu digo que com certeza. Porque por mais que você já saiba como que vai dar início a história e como ela vai terminar. Tem diversas diferenças ali durante o enredo. Além de muito conteúdo extra. Como eu disse são quase 50% do livro de conteúdo extra que a gente não tem no filme. Que são essa parte do que estava acontecendo no Brasil. E essa parte afetou muito em quem o Júlio veio a ser. Então é muito interessante a gente ter acesso a ela. E se você já leu o livro e quer saber se vale a pena ler a adaptação. Eu também recomendo. Eu gosto muito da adaptação. E como eu disse ela é um pouco mais leve do que o livro. Então se você não tem interesse de ler o livro com medo de ser muito explícito. A adaptação eu acho que supre muito bem. Você conhecer a história de quem foi o Júlio. Bom eu tentei não entregar muito sobre a história. Para não estragar a sua experiência. E espero que vocês tenham gostado. E como eu disse podem sugerir próximos conteúdos. Que eu estou sempre aqui de olho nos comentários e respondendo todo mundo. Então vai ser um prazer aí ir atrás e pesquisar sobre o livro que vocês querem que eu venha trazer aqui. E bom o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, comentar e se inscrever no canal. E nos vemos no próximo vídeo. E se inscrever no canal.